Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre esse grande jornalista Sérgio Cabral, ele que foi um dos maiores pesquisadores da música brasileira. O jornalista Sérgio Cabral faleceu na manhã deste domingo, dia 14 de julho de 2024, no Rio de Janeiro, aos 87 anos de idade. Ele era pai do ex-governador Sérgio Cabral Filho, que confirmou o falecimento em suas redes sociais. Segundo a clínica São Vicente, onde o jornalista estava internado, Sérgio Cabral faleceu em decorrência de complicações de um enfisema pulmonar. Cabral também tinha Alzheimer. Ele resistiu por três meses. Peço que orem por ele, pela alma dele, por tudo que ele fez no Rio de Janeiro e no Brasil, pela música e também pelo futebol. Pela família Linda que construiu e seu governador em sua rede social. O corpo do jornalista será velado na sede náutica do Vasco da Gama, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Sérgio Cabral era escritor, compositor e pesquisador da música brasileira. Carioca de cascadura, vascaíno e grande entusiasta do samba, criou, entre outras obras, musical Sassaricando. E o Rio inventou a marchinha, junto com a historiadora Rosa Maria Araújo. Sérgio Cabral começou a carreira, aos 20 anos, no Jornal Diário da Noite. Como estagiário, o jornalista começou a escrever sobre a música no Jornal do Brasil. Ele se definia como torcedor da portela, mas que amava a mangueira, o salgueiro e o empregado. Na década de 80, ele foi comentarista na transmissão dos desfiles do Carnaval. Como jornalista, foi um dos fundadores do Pasquim. Cabral escreveu quase 20 livros, como o autor publicou as biografias de Torjobim, Xinguinha, Nara Leão, Rede Otela, Nalfo Alves e Elisete Cardoso. Também teve atuação na política na capital fluminense. Por três vezes, foi vereador do Rio. Sérgio deixou um acervo de mais de 60 mil itens, como partituras e documentos, que ajudam a contar um pouco da história do Rio de Janeiro e da música popular brasileira. O material foi doado para o Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro. Então noticiamos o falecimento de um dos maiores pesquisadores da nossa música, um amante do futebol, Sérgio Cabral. Nossos voz de pesados, familiares, amigos e fãs. Quero agradecer aqui os parceiros Ricardo, Aliporto Alegre e Bruno Madeira. Também o meu amigo Marcos Breoso. E a todos os amigos do Breoso, obrigado pela parceria. Esse é o canal Benio de Salves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho